Socorro Frate. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, João Pedro na técnica, Vani Sandevis na recepção da loja, queridos ouvintes da rede Xalão de rádio em Fortaleza, M setecentos e noventa e FM cento e três ponto cinco em Pacajos. Agradeço a sua audiência, também está conosco Marcelo Dourado, Cláudio Viana, Rodrigo Magalhães, Diego Souza, nossos queridos na produção. Boa tarde a você, querido internauta, que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, também quem está pelo YouTube, canal Rádio Xalão Oficial, acolho com muito carinho e como é natural se pedir, peço, dê seu like. Seja um divulgador da misericórdia divina, estamos aqui com o Diego Macedo, na hora da misericórdia, momento com Santa Faustina, maravilhoso. Queridos, vamos hoje começar logo com o diário. Abra o seu diário no parágrafo mil quinhentos e quarenta e nove. Vamos ler junto? Ou, se você não adquiriu ainda o diário de Santa Faustina, é bom estar na sua cabeceira. É muito valoroso. Vamos acompanhar então parágrafo mil quinhentos e quarenta e nove. Rosa, desejo viver em espírito da fé. Aceito tudo que me há de vir, porque sei que tudo isso me é oferecido pela amorosa vontade de Deus, que sinceramente deseja a minha felicidade. Portanto, aceitarei tudo que Deus me enviar com submissão e gratidão, não dando ouvidos à voz da minha natureza, nem às insinuações do meu amor próprio. Queridos, que palavras certeiras desse parágrafo, providencial para iniciarmos esse novo tempo litúrgico. Na leitura do livro do profeta Isaías, capítulo dois, versículo um a cinco, vai falar que o Deus de Jacó convida-nos a receber os ensinamentos do Senhor no monte de Sião. Ou seja, no nosso momento de oração, no nosso estudo da palavra, esses são momentos de oração. Monte Sião simboliza também isso, quando nos retiramos para orar, é como subimos ao monte. O Senhor virá para julgar as nações, diz a passagem. E a nós também. A luz do Senhor virá para nos guiar. Vamos ouvir? Visão de Isaías, filho de Amoz, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele ocorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão, vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Vinde todos da casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos, somente entenderemos a vontade de Deus se vivermos no Espírito da fé, como Santa Faustina inicia o parágrafo. Deseja viver no Espírito da fé, ou seja, ser guiada pelo Espírito Santo. E assim, nós também devemos desejar. Só quando e onde rezamos, esse espaço físico, o lugar ou local de encontro com o Espírito Santo. Local sagrado, onde adoramos, ouvimos a voz do Senhor. Seja na palavra lida ou proclamada, o monte do Senhor é exatamente esse lugar que nós buscamos para nossa oração pessoal, no silêncio, ou também no templo, na casa do Senhor, na igreja onde habita Jesus no sacrário, nas igrejas capelas, onde estamos às vezes até exposto o nosso tensório para o adorarmos. E queridos, o Salmo nos diz isso. A alegria e o louvor transborda. Vamos ouvir o que o salmista fala no Salmo 121, versículos 1 e seguintes. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor, a sede da justiça, lá está, e o trono de Davi. Rogai que vivem em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam, que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios, por amor a meus irmãos e meus amigos. Peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho a casa do Senhor, eu te desejo todo bem. E é, meus queridos, nesses momentos que brotam a esperança, a alma se eleva, confia no Senhor. É Ele que sempre vem nos salvar, quando estamos vigilantes pela oração que nos une a Jesus. Temos a esperança, confiamos. É essa a fé, ou o espírito do qual nos falou Santa Faustina. É a fé explicada pelo oficial romano no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 11, que fez Jesus se admirar e proclamar aqueles que o seguiam. Em verdade, vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Vamos ouvir com atenção. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando. Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados de baixo de minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. Eu digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam. Em verdade, vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do oriente e do ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaac e Jacob. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora, queridos, devemos nos questionar. Como está a nossa fé? Como está a nossa oração? Como está a nossa esperança? Enfim, como está a nossa confiança em Deus? É uma resposta pessoal. Porém, a resposta está na subida ao monte, na oração, na adoração. Se temos oração, teremos fé. Se vamos ao templo, se comungamos o Senhor na Eucaristia, nos unindo a ele, temos esperança. Ele é a nossa esperança. Consequentemente, confiamos. E isso é necessário tanto nesse tempo. Peçamos ao Espírito Santo, queridos, para ter esse espírito de fé com a intercessão de Nossa Senhora, de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos, Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.